Eu vou aproveitar também que temos cá a Isabel Lopes da Silva, coordenadora das orientações curriculares. Professora, posso-lhe fazer uma pergunta? Perguntar-lhe qual é o espírito do documento? E qual é, não sei se a pergunta é simplista, desculpe, mas qual é o objetivo deste documento? Qual é o principal objetivo do documento? Pois eu acho que o principal objetivo, já foi aqui dito, que é ser uma referência para os educadores poderem adaptar. Para já, uma referência que lhe faça sentido dentro da cultura forte e que foi sendo desenvolvida da educação da infância em Portugal. E, portanto, uma cultura que... E, portanto, um processo que também foi muito participado. O primeiro mais do que este, porque um primeiro precisou de ter mais participação. Que as pessoas possam participar. Eu fiquei um bocado surpreendida, porque as pessoas, algumas, os educadores já não, mas outros participantes ficaram espantados de a proposta ter sido integrada. Porque, eu julgo que as pessoas... Estavam que era só para inglês ver. Exato, que é uma coisa, uma prática, tem que haver consulta pública, mas isso não serve para nada. Claro, desculpe. E pensar que a pessoa escreve a agradecer, eu fiquei muito surpreendida, porque o que é isto? Se é uma consulta pública, é óbvio que a pessoa depois pode ir ver, olha, foi tido em conta ou não foi, porque também não pode ser tido tudo em conta, porque são as opiniões muito... Tem que haver algum critério de coerência, senão, porque há sempre opiniões, nós vemos opiniões, deve ser obrigatório, não deve ser obrigatório. Temos 50%, 50%, quer dizer, para se tomar uma decisão, a pessoa tem que... tem que ter alguma coerência interna, mas se há qualquer coisa que pode melhorar, que pode explicitar, até quando as pessoas não concordam, se calhar é preciso explicitar melhor, porque se calhar não concordam, é porque não foi suficientemente claro a proposta. Portanto, eu acho que este processo de construção, que não é habitual, de facto, mas para mim é quase que óbvio, não é uma coisa... O que eu acho que não é normal, para mim, eu acho que há uma distanção muito grande entre normalidade estatística e normalidade, no sentido que aquilo que nós devemos ser. Portanto, estatisticamente, não é assim que se faz, para mim é assim que é normal, nem pode ser... Não poderia ser de outra maneira. Eu posso só perguntar, ao Jorge, por exemplo, se acha que a opinião dos pais é tida em conta, ou normalmente também depois não é incorporada, quer dizer, sendo que depois temos o educador, que tem um conhecimento que os pais não têm, mas há um trabalho partilhado aqui? Vou ter que pegar nesse. Acho que ainda se pode fazer muito nesse sentido. E eu achei curiosa a questão da transição, porque uma das vias de uma transição tranquila, entre os vários níveis de ensino, são as famílias, que normalmente estão afastadas do processo educativo, daquilo que se passa institucionalmente. Na educação de infância, aquilo que nos dizem as práticas, que as associações são muito queridas, para ajudar a fazer as festinhas no jardim de infância. Para participar no projeto educativo, projeto, entre aspas, para participar naquele processo educativo, pode, às vezes, ser inquietante. E há, não é sempre, felizmente, mas há alguma tentação de... As famílias não percebem nada disto, nós é que percebemos. Até pode ser verdade. Até pode ser verdade. Mas ninguém conhece melhor as crianças do que a família. E não é possível educar uma criança se a família não estiver envolvida. Em todos os níveis de desenvolvimento. E, sim, essencialmente, na educação de infância. E, portanto, a opinião que as famílias dão nem sempre é tida em conta porque desassossega a ordem que o jardim tem. E eu gostei muito daquela introdução do vídeo inicial, que era o que eu gostava que acontecesse até o 12º ano. E, portanto, acho que aquela desordem é benéfica para o desenvolvimento das crianças poderem encontrar a sua própria ordem dentro daquela desordem. Se cá estou a complicar um bocadinho isto. Jorge, mas é que eu estou a ver ali várias expressões a fazerem que sim. Que a desordem... Deixa-me só terminar com isto porque eu sei que nem todas as famílias se envolvem com o mesmo nível, com o mesmo interesse. E mesmo aquelas de estratos sociais ou de estratos económicos mais rudimentares, por vezes não se envolvem por timidez. É preciso envolvê-las. E é preciso criar nas associações de pais essa capacitação parental. E, através delas, chegarmos a todas essas famílias porque é mesmo preciso envolvê-las para que exista na desigualdade essa tal igualdade da oportunidade.